Olá, o Sistema Único de Saúde vai fornecer de graça insulina de aplicação rápida para crianças com diabetes. Futuramente, todos que recebem o medicamento do SUS terão acesso a essa forma mais moderna, prática e segura de tratar a doença. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, que também deu detalhes sobre o assunto em uma entrevista. Veja como foi. Isso será um grande conforto para essas crianças, uma segurança na medida em que elas têm a condição de se adaptar melhor a esta reação da tomada insulina. E também será um avanço no sentido de que estamos ampliando isso em médio prazo para todos. Então, nesse momento, o anúncio é insulina rápida em canetas para as crianças que têm protocolo, recomendação para este uso. São 100 mil crianças que deverão passar a receber, a partir de agora, a insulina em caneta. A compra já está em andamento. Nós devemos passar a entregar, no início de 2018, este modelo, essas novas canetas, adaptar as crianças a esse novo avanço, que é importante. E, claro, vamos continuar avançando para que todas as crianças recebam insulina em canetas e depois também que todos os usuários de insulina possam receber nesse novo formato, que é mais eficiente, permite uma regularização, não tem que levar a ampola e a seringa consigo. Então, é um grande avanço que se dá pela nossa capacidade de negociação de preços, de escala. Ampliamos o acesso, compramos mais volume e compramos mais barato. Então, compramos mais barato, atendemos mais pessoas. É esta filosofia da nossa gestão, que já economizou 4 bilhões neste modelo de ação, é que nos permite, cada dia, anunciar novos avanços como esse que anunciamos hoje, como um sinal de alegria para as crianças. Amanhã é dia da criança. Nós entendemos que devemos avançar cada vez mais na qualidade do atendimento de saúde que essas crianças devem e merecem ter do governo. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, eu queria que o senhor comentasse o aumento do número de casos de malária na região amazônica. Aumentou de forma expressiva nesse ano, contrariando uma tendência de queda que havia sido registrada até 2015. A que o senhor atribui esse número de casos maior e o que está sendo feito? Bem, nós temos o nosso sistema de vigilância está operando de forma muito efetiva. A zika caiu 93%, a chikungunya 50%, a dengue caiu 86%. Então, nós temos atuado prioritariamente nessas ações. E a malária está na região norte mais, uma região que tem permanente esse problema e houve um aumento agora de incidência. Evidentemente, são vários fatores climáticos que afetam essa questão, mas nós estamos fazendo um esforço agora a partir desses resultados, como fizemos para as outras endemias, para que a gente possa baixar essa incidência e cuidar desses brasileiros que sofrem permanentemente com a malária na região norte do Brasil.